para o Flamengo, mais desequilíbrio técnico do lado do Flamengo, porque organização tática também há do lado do Flamengo. Do lado do Palmeiras, essa organização tática, esse lado mais estrategista fica um pouco mais evidente porque, tecnicamente, é uma equipe um pouco inferior ao Flamengo. Ser um pouco inferior ao Flamengo não significa que seja ruim. É aquela velha história, não é porque a gente fala que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo que o Cristiano Ronaldo é ruim, não. São os dois melhores do mundo. Flamengo e Palmeiras são hoje dois dos três melhores times do futebol brasileiro. Com o Atlético Mineiro, eram os três melhores indiscutivelmente. Estão na final de maneira muito merecida. Vai ser um duelo de estratégias muito legal e um jogo, tecnicamente, eu sigo a linha do André. Eu não acredito em uma partida de muitos gols. O peso de uma decisão de Libertadores América em jogo único é muito grande, muito grande. E como, imagino, assim como vocês também, que o Palmeiras vai jogar muito fechado, marcando, tentando se impor, impor a sua ideia de força defensiva sobre o Flamengo, eu não acredito em um espetáculo de futebol, muitos gols, mas é um jogo, sem dúvida alguma, de alto nível técnico. Vamos fazer o seguinte, a gente segue falando, claro, dessa partida, um grande jogo final da Libertadores, que tem o campeão de 2019, o Flamengo, o campeão de 2020, o Palmeiras, e dois técnicos que já levantaram taças, o Abel com o Palmeiras e o Renato com o Grêmio. Esse duelo, à beira do gramado, promete. Dez anos para ser treinador. As pessoas, há uns que confundem arrogância com competência, inteligência com sorte. O outro faz a pose do Tática. Para que isso? Falar de parte de Tática, eu tenho que falar com o meu grupo. Eu vejo pouquíssimos treinadores, tanto no Brasil e principalmente na Europa, falarem de parte de Tática. Parte de Tática é para os comentaristas. Português, Abel Ferreira é pilhado, sanguíneo, explosivo. Quem trabalha dentro do CT sou eu e os meus jogadores. Nas vitórias e nas derrotas. E, portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali quando entro lá na portaria. Brasileiro, Renato Portaluppi é boleiro. É malandro. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a minha. Ele ainda não está preparado para ver o meu DVD. Mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí, que você tem nos ajudado bastante. Se um jogador do Palmeiras faz biquinho, Abel manda logo o recado. Seguramente que ele devia estar chateado, porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor. Se um atleta do Flamengo fica bravo, Renato faz o mesmo, só que do seu jeito. Não, eles não são irritados. É o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo. Ele é 24 horas. Brinca. É, fãs de esporte. A final da Libertadores em 2021 terá uma batalha de personalidades à beira do gramado. Dois homens que são bem diferentes, tendo muitas coisas em comum. Uma delas é que os dois sabem como levantar essa taça aí. Em quem você coloca as fichas? Renato Gaúcho. Ou Abel Ferreira. O caminho para a taça eles conhecem. E a gente mostra o retrospecto deste encontro entre Abel Ferreira e o Renato Gaúcho. Duas vitórias para o Abel, uma vitória para o Renato. Aproveitamento do Abel de 58,3%. Dentro do Renato de 33,3%. O time do Abel Palmeiras fez cinco gols e o do Renato, quatro. Tem um empate também nesse encontro. Tá aí, André, faz sentido então a gente fazer essa pergunta e olhar o Renato e olhar com esse perfil de boleirão e do outro lado a gente olha para o Abel e tem esse perfil de professor? É isso mesmo? É esse encontro dessas personalidades? Talvez, Marcela, Felipe e amigos, os termos boleirão e professor sejam, digamos, no bom sentido, caricatos para essas duas figuras. Sim. Eles não estão errados, mas talvez eles sejam espalhafatosos. Simplistas, né? Eles são treinadores de gerações diferentes. Evidentemente, o Abel Ferreira está no início da trajetória dele e, por mais que ele já tenha mostrado, eu acredito que o melhor período da carreira profissional como técnico do Abel ainda está por vir. Eu acho que ele vai ser um treinador que nós vamos daqui a 10 anos, 15 anos. Tivemos esse técnico trabalhando aqui no Brasil, no Palmeiras, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, fez isso, fez aquilo. E olha onde ele está hoje. Eu acredito que ele tem capacidade para isso. E o Renato, com uma trajetória muito mais extensa, com um primeiro trecho da sua carreira como técnico, em que nós não conseguíamos, ou ele não conseguia mostrar a capacidade que ele demonstra hoje, o período no Grêmio transforma o Renato Gaúcho como treinador. E acredito que também foi um período em que ele se aprimorou demais, ele aprendeu muitas coisas, até chegar no técnico que hoje toca, o melhor elenco do futebol brasileiro, o time que tem a reunião de jogadores acima da média mais brilhante no nosso país, e muito provavelmente na América... não, muito provavelmente não, certamente na América do Sul. Mas eles, além de serem pessoas diferentes, como nós vimos agora há pouco, eles são treinadores que enxergam o futebol de outra maneira, talvez pela diferença de idade, e eu não estou aqui rotulando um e outro pela data de nascimento, só estou tentando mostrar que a trajetória de um e de outro, pela idade que eles têm, recebeu outros tipos de informações. E é por isso que eles têm essas personalidades distintas como treinadores. Eu estou de pleno acordo com o Gustavo, é ótimo que um título seja disputado por técnicos que enxergam o futebol de formas distintas, comandando equipes que interpretam esse futebol que cada um enxerga, evidentemente também de formas distintas, e no final, para não usar um chavão, e já usando, que vençam melhor, porque isso é o que todo mundo quer ver. Agora, o Renato, ele tem uma abordagem diferente com o grupo, ele tem um jeito diferente de comandar, e ele tem um jeito diferente de se comunicar. Você pode gostar ou não gostar dessas três vertentes do trabalho dele, assim como você pode gostar ou não dessas mesmas vertentes no trabalho do Abel. Enxergar o jogo, lidar com jogadores e falar sobre o seu próprio trabalho. Mas Hoffman, pegando esse gancho do que disse o André, até que ponto essa imagem de boleiro do Renato reduz, inclusive, o que ele vem fazendo? E até que ponto ele colabora com isso nas entrevistas? É a personalidade dele, acima de tudo, e não é algo que o incomode. Esse perfil boleiro, como a gente... Claro que eu entendo que esses termos são generalistas demais. A gente vai se aprofundar um pouco mais para não ser também generalista no comentário. Mas o Renato, ele tem esse perfil mais descontraído. Esse perfil descontraído leva no futebol para a ideia de boleirão. E como isso não o incomoda, ele acaba alimentando. Para mim, um treinador de futebol, hoje, ele precisa ser um profissional multidisciplinar. Nenhum técnico vai ser bem sucedido, hoje em dia, no futebol, se conhecer apenas de tática ou se for apenas o motivador. Ou seja, imaginar que o Abel é um profissional que entende tudo de tática, mas também não é, não tem esse lado mais descontraído, boleiro, para lidar com os jogadores do dia a dia, no vestiário, com os vários tipos de personalidades que você tem em um vestiário de futebol, seria inocente demais da minha parte. Assim como o Renato, achar que o Renato nada entende de tática, que apenas os seus auxiliares cuidam de tudo isso, é diminuir a capacidade de um treinador que foi comandante de um dos melhores times do Brasil nos últimos anos, que foi o Grêmio. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Esses termos são generalistas, não contribuem para o debate na opinião pública, mas como isso não incomoda o Renato, ele vai tocando, ele vai levando. É natural cada profissional, dentro dessa multidisciplinaridade, ser melhor em uma área do que outra. É normal, é natural. Então, quando eu olho para esses dois profissionais, eu imagino, não convivo no dia a dia com o Abel, mas pelas entrevistas, por tudo que sabemos dele, eu imagino que o Abel seja um profissional que se dedique muito, muito à pesquisa, à estratégia do jogo. Certa vez...